Isso é o Ancapsul, e nós vamos falar da grande vitória de ontem. O PL das fake news não passou na Câmara, pelo menos por enquanto. Foi adiada a votação, mas isso eu avisei para vocês que ia acontecer. Eu falei, se o Lira botar para votar, é porque ele tem voto para ganhar. A gente já sabia disso. Como ele não botou para votar, é porque ele não tinha voto. Isso é uma vitória enorme. Significa que o pessoal vai ter que mexer no texto para provar esse negócio. E pode ser que nessa mexida no texto as coisas melhorem. Vamos entender como foi essa derrota do governo Lula, essa derrota da censura e essa vitória da liberdade. Uma vitória rara que a gente tem tido aqui no Brasil. Difícil de ganhar alguma coisa. Mas enfim, ontem tivemos essa notícia boa. Bom, essas notícias foram sugeridas por Anticonstitucionalissimamente falando, Achei o Flávio Dino encalhado na praia e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem, no final do dia, estava tudo certo para votar. Ia votar ontem mesmo a pele das fake news e coisa e tal. E não ia... Urgência. E vamos votar, vamos votar. No final, o Lira falou que atendeu a um pedido do cara lá, do cara do PCdoB lá. Como é o nome dele mesmo? Orlando Silva lá do PCdoB, que é o relator da pele das fake news, né? E retirou o projeto de pauta. Ou seja, vão esperar alguns dias até botar para votar, muito provavelmente para ele fazer alguma revisão no texto, né? Isso é uma vitória, tá? Uma vitória para a gente, uma derrota para eles. Quer dizer que a gente ganhou a guerra, que não vai ter mais nenhum problema? Não, não é assim. Existem ainda uma série de riscos. Que eles vão fazer alguma coisa, eles vão fazer. Mas antes da gente analisar o que pode ser daqui para frente, eu quero dar uma dimensão para vocês do tamanho da vitória que foi isso ontem. Isso foi humilhante para o Lula. O Lula empenhou todo o esforço do governo para passar esse tipo de coisa. Olha aqui, primeira coisa. Botou o Lira... O Lira quer esse projeto também, né? Vocês sabem, é aquilo que eu falei para vocês. O problema desse projeto é que ele não é um projeto do governo Lula apenas. Se fosse um projeto do governo Lula, ele não tem maioria para passar isso na Câmara. O problema é que é um projeto que muito deputado, muito senador também quer passar. Tem muito deputado que acha que rede social atrapalha ele, que ele gostaria de fazer censura, né? É típico de ditadores esse tipo de coisa. E o que não falta no nosso Congresso é um monte de ditador lá. Então, tem muito deputado interessado nisso daí. E o Arthur Lira é um deles, tá? Não acha que ele não quer SPL, não. Ele quer muito SPL. Então, o Arthur Lira já deixou claro. Ontem, olha só. Só será votado hoje se houver votos para aprovar. Mas isso daqui, eu já tinha falado para vocês. É óbvio que isso ia acontecer. Esse tipo de projeto controverso, assim, o cara já sabe. E o Lira sabe ali na frente. Se ele não votou, é porque ele ia perder. E esse é o ponto importante. Ele ia perder se botasse para votar. Foi por isso que foi adiado. Essa foi o único motivo para ser adiado. Ah, precisava revisão no texto? Não, não precisava de nada. Se tivesse voto para passar, tinha passado. O que houve ali é que não teve voto mesmo. Ou seja, nós ganhamos, né? Mas como eu disse, depois eles vão tentar de novo. Vamos ver com que texto que vem depois. A chance é que a gente pode, talvez, convencer a tirar pelo menos metade das barbaridades que tem ali para passar um projeto adequado, né? Olha só, e antes disso ainda teve isso daqui. Depois de reunião com o Lira, o Lula mandou a equipe liberar emendas para parlamentares. Meu amigo, olha aqui. O Lula liberou 10 bilhões de reais para aprovar o projeto de censura. Liberou dinheiro à vontade para o pessoal para tentar passar esse troço para você ver o quanto o governo Lula se empenhou para passar isso daí. E não conseguiu. E não conseguiu. E não tem garantia nenhuma que vai conseguir da próxima vez. porque o deputado que não se vendeu nessa primeira vez, por que se venderia na segunda vez? É o que eu falo para você. Por mais que o Congresso ainda tenha muitos deputados que são fisiológicos, que se pagar o cara se vende, tem, tem muito ali que ainda está nesse esquema. Mas você já tem uma massa grande ali que começa a perceber que o eleitorado está interessado. O eleitorado brasileiro mudou. O eleitorado brasileiro está interessado em ver, acompanhar o que os caras estão fazendo. Então eles sabem que se eles fizerem merda lá, eles não se reelegem de novo. Então o pessoal começa a ficar preocupado. Não vale a pena eu pegar uma emenda agora? Se daqui a pouco eu vou perder meu cargo daqui a quatro anos, não consigo me eleger mais. Então eu prefiro ficar sem a emenda agora. O Lula liberou a emenda para geral, liberou dinheiro para geral, e nem assim conseguiram votar esse troço. Ou seja, é o que eu falo para você, foi uma vitória grande. Não subestimem essa vitória de ontem. Foi realmente um negócio muito importante. De novo, ganhamos a guerra? Acabou o problema? Não, ainda não. Ganhamos uma batalha. Mas foi uma batalha muito importante. O pessoal está botando a culpa no Lira. O Bruno Carazza aqui está falando não porque o governo não tem bilhões. Sem os bilhões do orçamento secreto para distribuir, e eu já expliquei para vocês esse problema, é o contrário. O orçamento secreto é o contrário. O presidente não tem o poder de dizer para que deputado vai o orçamento no orçamento secreto. Então não tem vantagem nenhuma. Ele não consegue conduzir o Congresso. O Lula sim tem capacidade de dizer para quem vai a verba. Uma vez que acabaram o orçamento secreto, agora o Lula diz para quem vai a verba. E ele liberou 10 bilhões de reais. Gente, 10 bilhões de reais. O mesmo que liberou para a Lei Rouanet nesse ano, que é um absurdo também. Eu acho que não deveria ter liberado isso tudo. Mais do que recebeu daquele empréstimo, entre aspas, da China. Ainda não sei por que pegaram empréstimo na China de 6 bilhões de reais. Uma quantia irrisória. Para tentar aprovar um projeto, o Lula liberou mais do que isso. Enfim, 10 bilhões de reais tentou comprar os deputados e não conseguiu. Então foi sim uma vitória maiúscula da liberdade aqui no Brasil. O Congresso mostrou que tem força sim e que o Lula não está com nada. Não tem nenhuma força no Congresso. Isso é excelente. Agora, dito isso, quer dizer que acabou o problema? Não, não acabou o problema. Qual que é o discurso que o pessoal do Supremo está querendo colocar agora para tentar convencer os deputados e convencer você também de que é melhor aprovar esse negócio de qualquer jeito? Estão falando aqui, sem o PL das fake news, a regulamentação das redes sociais será feita pelo Supremo, avaliou ministros. E olha o absurdo que é isso. Lembra? Esse pessoal dizia que defendia a democracia, você lembra? Você sabe que democracia seria o interesse da maioria. Se a maioria não quer regulamentar as fake news desse jeito, qual que deveria ser o posicionamento do governo? Não regulamentar. Deixa do jeito que está. Não precisa de regulamentação. A decisão tem que ser do povo brasileiro. É isso que é uma democracia. O povo brasileiro votando, ok. Agora, se o povo brasileiro vota e não é o interesse do STF, o STF muda a decisão, o STF ele mesmo regulamenta, que história é essa? Tudo bem. Vocês querem fazer isso? Quer falar que se não passar na Câmara a gente vai regulamentar a gente mesmo? Vocês querem fazer isso? Ok, mas pelo menos lembra de avisar que isso não é mais uma democracia, isso virou uma ditadura. Porque se é assim, quando a votação vai no sentido que o STF gosta, beleza, tudo bem, democracia, coisa e tal. O povo votou e pronto. Agora, quando a votação vai no sentido contrário ao que o STF quer, ah não, não pode. Temos que regulamentar nós mesmos. Nós vamos regulamentar isso daqui porque tem que ter regulamentação. Porra, que democracia é essa então? Então pelo menos para, tira essa máscara de dizer que está defendendo democracia. Não está defendendo democracia nada. Vocês estão instituindo uma ditadura no final das contas. Agora, eu quero deixar claro para vocês uma coisa. Mesmo que o STF faça isso, ainda é melhor deixar ele fazer isso do que a regulamentação pelo Congresso. Sabe por quê? Primeiro, vai ser ilegítimo. Ele vai continuar fazendo isso, vai ser o Supremo mais esticando ainda mais a corda nesse sentido de regulamentar as coisas. Segundo, eles só conseguem regulamentar de forma negativa. Ou seja, eles conseguem punir, conseguem prender, conseguem multar e coisa e tal, mas eles não conseguem obrigar a fazer coisas que não tem na lei. Então, por exemplo, vai ser muito difícil aquele negócio do Google dar dinheiro para as mídias tradicionais. Só isso daí já é ótimo. Vai ser impossível, por exemplo, proibir a regulamentação de propaganda, que é o principal problema agora. Vocês sabem, né? Os principais problemas que tem nesse PL não tem nada a ver nem com a fake news. A fake news é um problema também, também é problemático essa parte das fake news, mas o pior nesse projeto são as outras partes que não têm a ver com fake news, que é dar dinheiro para a mídia tradicional, porque isso, evidentemente, vai diminuir a receita do Google e com isso o pessoal que trabalha no Google ou que produz conteúdo para o YouTube recebe menos. Também vem pedir propaganda direcionada, propaganda para pequenos negócios, pequenas propagandas no Google, no YouTube e em outras plataformas também. E, além disso, você tem a questão dos direitos autorais que eles querem também cartelizar esse troço, botar na mão de sindicatos de direitos autorais, o que é um absurdo completo. Eles não querem mais que você decida qual o direito autoral da sua obra lá no YouTube, o que não tem lógica nenhuma isso daí. Enfim, esses apetrechos que tem em volta são piores ainda do que o projeto das fake news. E é isso que dá alguma esperança. Por quê? Com o pessoal tirando de pauta isso daí, é possível que uma das negociações que eles façam é, vamos tirar os apetrechos e votar o projeto das fake news. E depois, esses apetrechos, você faz em projetos independentes. Mas por que eles não querem fazer isso? Porque eles sabem que esses outros projetos não vão passar nunca. Eles tinham expectativa de botar esse jabuti todo lá no projeto pra passar essa coisa toda, essas jabuticaba junto lá no projeto pra passar tudo junto. Como não passou com isso, talvez tirar uma ou duas jabuticaba dessas daí já dá uma melhorada no projeto. Então, eu acho que isso é uma expectativa positiva que a gente pode ter. Eu acho muito pouco provável que não tenha nenhuma regulamentação. Se não tiver nenhuma, melhor ainda. É o que eu tô falando. O STF tá ameaçando aqui porque ele tá ameaçando porque ele quer que passe. então não tem problema não. Deixa eles esticarem a corda mais um pouco. Eles estão esticando tanto a corda que daqui a pouco eles tropeçam nela. Já começaram aqui com aquele absurdo de multar o Google por causa de um link. Aquele link debaixo da busca ele já fez várias vezes até contra o governo Bolsonaro. Aliás, vou fazer esse alerta, o pessoal do Google, do Facebook, todo mundo torcendo o nariz pro governo Bolsonaro e coisa e tal. Se tivessem apoiado o Bolsonaro na eleição teria sido muito melhor. Bolsonaro eleito agora a gente não estaria correndo risco que a gente tá correndo agora com o governo Lula. Do governo dar 10 bilhões de reais pra tentar aprovar o negócio uma lei dessa que é uma lei absurda. Bolsonaro não faria isso. Enfim, botaram uma multa absurda de um milhão por hora. O Google tirou o link. Um milhão de reais por hora. Olha o tipo de multa que os caras colocam, bicho. Olha o absurdo que é na visão. O quanto essas pessoas querem te calar. Elas querem que você pare de falar. Elas não aceitam opinião deles. Aí você fala, e esse pessoal fala de democracia. Aonde que tá a democracia? Cadê a discussão democrática dos representantes do povo pra fazer alguma coisa que o povo quer? Não, não tem essa não. Se não é o que eles querem, tá errado. Isso não é democracia. Isso é imposição do lado deles. O Google se manifestou aqui falando que é um absurdo isso daí porque eles não impulsionaram nenhum tipo de coisa nem a favor nem contra a pele das fake news. Eles deram a opinião deles naquele link ali e tá corretíssima a opinião deles. Eu escrevo embaixo daquela opinião deles. Acho que realmente esse projeto tá apressado, tá mal feito, tá cheio de jabutique, não tem nada a ver com fake news e no final das contas só interessa pra quem? Pra esquerda e pra mídia tradicional brasileira. Só eles que tem a ganhar com esse negócio. é tipicamente o Brasil querendo matar a nova economia que é a economia digital, a economia das pessoas que trabalham na internet, as pessoas que vendem e compram coisas na internet pra favorecer a velha economia. A televisão, os grandes anunciantes, aquela coisa centralizada de informação que já morreu. Ninguém mais quer esse tipo de coisa. O cliente final não quer esse tipo de produto. Então, o Google tá certo nisso daí. Um absurdo essa multa. Mas, enfim, o que ele falou aqui. Repara como é que o STF tá desesperado, não que vão proibir coisa e tal. O Flávio Dino chegou a usar aqui uma fake news de um laboratório de ativismo da UFRJ, uma pesquisa totalmente direcionada que não tem nenhuma lógica. Eu já falei sobre essa pesquisa lá na época das eleições. Essa pesquisa surgiu na época das eleições. Foi uma pesquisa que eles fizeram, sei lá, com 28 páginas. Caramba, é irrisório esse tipo de amostragem que eles fizeram ali. Não dá pra tirar nenhuma conclusão. É muito pequeno o número. Fizeram isso com poucas páginas porque justamente eles conseguiam dessa forma ter o resultado que eles queriam mostrar. Fizeram a pesquisa visando o resultado. Infelizmente, é isso que tem naquela pesquisa do laboratório lá da UFRJ. E, no final das contas, até o Glenn Greenwald publicou, falou contra esse negócio, um absurdo, não sei o que lá, a mentira de que o Twitter estaria censurando jornalistas que falavam a favor da PL 2630. Mas, na verdade, o que houve foi um erro no Twitter. O Twitter ficou fora do ar. Deu um problema durante um período que eles estavam atualizando o software lá, alguma coisa assim, e ninguém conseguia publicar durante um período. No mundo todo. Não tinha nada a ver com aquela repórter específica publicando aquela matéria específica. No entanto, eles disseram que o Twitter estava censurando ela e continuam falando dessa fake news como se isso fosse verdade. E não é verdade isso. Enfim, mais um absurdo completo que mostra o desespero desse pessoal. Ou seja, ganhamos, ganhamos bem, não está ganha a batalha. O que pode acontecer daqui pra frente? Primeira coisa, grande risco o Lira botar isso pra votar na madrugada e da noite. Combina só com um pessoal que é a favor do projeto. Esse projeto é um projeto de lei simples. Então, no final das contas, basta a maioria absoluta. Basta quórum de 257 pessoas. Acho que é isso, o quórum mínimo. E a maioria dessas pessoas que estão ali, a maioria dos deputados presentes. Então, em tese, ele pode marcar só no pessoal que está a favor numa madrugada dessas e votar. Já aconteceu antes no Brasil. É um absurdo? É um absurdo. Já aconteceu, já aconteceu. E já passou. E a lei está valendo até hoje. Então, ou seja, é aquele negócio. Isso pode acontecer. O pessoal tem que ficar de olho nessas sessões lá da Câmara, porque se tentarem esse tipo de coisa, o pessoal tem que estar lá pra votar contra. Outra coisa é que a gente acha, eu acho que vai acabar passando algum projeto de fake news, vai acabar passando. Então, a oportunidade que a gente tem agora é justamente de tentar uma redação melhor desse projeto. O pessoal que está lá na Câmara tem que entrar em contato com o Orlando Silva, tem que tentar. O ideal seria a formação de um comitê especial para revisar esse projeto e propor um texto final. Mas o Lira não quis fazer isso. O Lira deixou só o Orlando Silva revisando o texto. Então, as lideranças lá da Câmara têm que entrar em contato com ele pra tirar o máximo de jabuti possível disso daí. eu acho que vai ter que aprovar alguma coisa. Então, no final, deixa o mínimo do mínimo ali e aprova esse negócio. Tira a coisa de ajudar a Rede Globo que não merece esse tipo de coisa. Então, quer saber do negócio? Deixa o ajuda da Rede Globo, não tem problema não. Porque aí talvez seja até melhor que o Google pare de botar os links da Globo, até aumenta os links de outras matérias fora da Globo. Fica até melhor pra gente que faz jornalismo independente. Deixa a parte da Globo de dar dinheiro pra Globo. Não tem problema não. Agora, a parte de direitos autorais é uma merda, a parte de propaganda é uma merda e a parte de fake news em si também tem que aliviar aquilo ali porque tá muito pesado esse troço. Vamos continuar na batalha. Não ganhamos a guerra ainda, mas ganhamos uma batalha. Podemos comemorar hoje. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí tchau, tchau, tchau. Obrigado.